E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui na Best Buy mostrando somente coisas assim que são literalmente fora de realidade de grande parte dos brasileiros e aqui nos Estados Unidos não é que é fora de realidade, mas é que é algo alcançável se a pessoa realmente quer, ela precisa, ela vai e compra então esse vídeo aqui vai ser a continuação daquele, já que o primeiro que eu fiz, muita gente gostou a gente acho que passou de 500 mil visualizações e só uma semana e meia atrás então se você não viu aquele vídeo ainda, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo e se eu lembrar quando chegar em casa, também coloco aqui no card agora já deixa o seu like, se inscreveu se ainda não for inscrito, também procura no Instagram Nossa Vida USA, já que ela mostra um pouquinho mais do nosso cotidiano aqui nos Estados Unidos agora sim, sem mais enrolação, bora ao vídeo seguinte, vamos começar direto com os dois pés no peito o que vocês acham de um laptop com tela de 14 polegadas, sistema operacional Windows, processador AMD A6 e 4GB de RAM, 64GB de armazenamento e o preço? prepara, 195 dólares e 99, ele está na promoção, tá Clarence? porém o preço normal era 229 dólares e 99, ou seja, já era muito barato e da marca Lenovo, ou seja, tem qualidade já passando por outra marca que a galera conhece bastante, é HP mais um computadorzinho mais básico, ele também tem tela de 14 polegadas 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento processador Intel Celeron N4020 mais uma vez, algo mais simplesinho e o preço, 219 dólares e 99 por esse bicho ah, mas é tua bacalhona, Anderson, mostrou coisinha muito simples que até aqui no Brasil é uma realidade, a gente pode comprar algo tão barato assim então o que vocês acham desse aqui, ó, Alienware quem gosta de jogo sabe que Alienware é outro padrão tela de 17 polegadas olha aí que monstrão Windows 10, décima geração do i7 16GB de RAM, acertei ia dizer, não quis errar, né placa de vídeo RTX 2070 Super 1TB de HD SSD e o preço? é caro, tá, mas é bem alcançável aqui 2.249 dólares, 99 ainda pode ser parcelado 187 dólares com 50 por mês durante 12 meses esse parcelamento é pra quem já vive aqui e já tem um bom histórico de pagamento, tá então, tem um preço elevado comparado a outros que tem aqui que mesmo assim já são muito bons porém é alcançável mais um aqui que é top pra quem gosta de jogos esse aqui é um ASUS ROG Zephyrus aê também ele é um i7 décima geração do i7, se não me engano é isso, deixa eu clicar aqui só pra gente ter certeza, né é, tá, fechei aqui a telinha aqui onde passa informações deixa eu, ah, vai carregar aqui, ó isso, décima geração do i7 Windows 10 placa de vídeo RTX 2060 tela de 15.6 4K, essa tela aqui é 4K já é outro padrão 1TB de HD e 16GB de RAM super máquina eu tenho um similar a esse em casa só que eu fui pelo Ryzen Ryzen 7 prefiro mais AMD e o preço dele ó 1.549 dólares 99 e eles tem a opção de open box que é o computador que alguém comprou e por algum motivo devolveu então eles vendem como open box e reduzem o preço o preço dele open box é 1.394 dólares 99 e agora o que vocês acham de um monitor de 27 polegadas com tela curva olha aí da Samsung olha que modelo lindão, gente ele também tá na promoção, tá então já se anima aí porque vem o precinho louco olha aí 249 reais 249 dólares e 99 com tela de 27 polegadas olha aí as informações dele o que vocês acham é de chorar ou não é? é isso que eu sempre digo, gente tomara que o Brasil um dia possa alcançar esse nível de poder de consumo quer dizer de poder de compra, né poder de consumo a gente pode consumir mas infelizmente muitas vezes a gente não pode comprar e ainda pra galera que curte jogos o que vocês acham desse aqui ó óculos Quest 2 já vem com óculos de realidade virtual e mais os controles e olha o preço que ele é vendido 299 dólares não sei nem ser comercializado no Brasil se for ou não comentei pra mim e eu sei que já mostrei várias vezes mas tem pessoas que as vezes ainda não viram então por isso vou mostrar de forma rápida esse aqui é o iPhone 12 Pro Max com 128 GB ele é G5G olha aí bonitaço celularzinho legal e na verdade eu acho que o que tá aqui não é o Max o Max deveria o pessoal deveria ter tirado daqui por algum motivo esse aqui eu acho que é só o 12 Pro mas 12 Pro Max 1099 dólares e já o 12 Pro que não é o Max ele já é um pouquinho mais em conta 999 dólares e o pessoal ainda pergunta de vez em quando quanto tá custando o iPhone 11 Pro esse aqui é o iPhone 11 Pro com 64 GB nossa 64 GB não é mais nada de espaço gente hoje em dia você precisa sempre de mais espaço olha o preço 899 dólares já o iPhone XR que é um iPhone mais basiquinho aí o XR ele já é um aparelho mais antigo então ele tem um precinho mais amigável com 64 GB tu compra ele desbloqueado tá a 499 dólares 99 quando eu falo desbloqueado é que você pode comprar aqui e levar até mesmo pro Brasil agora olha o preço dessa escova de dentes aqui meu Deus do céu muita grana eu não tenho coragem de pagar isso 299 dólares 99 olha aí também isso aqui se tu não tem dente eu acho que essas pontinhas ali criam o dente na tua boca é impossível por 299 dólares no Brasil deve custar o que? o preço de um uno com a escada já em cima mas enfim 299 dólares 99 é um Philips Sonicare 9700 Diamond Clean Smart então deve ser um monstro mas é muita grana porém é alcançável se você quiser trabalhando até no dia a dia sei lá entregando comida qualquer coisa ou lavando louça você vai ter condições de comprar uma dessas também basta você querer comprar e eu sei que já mostrei mas assim como o iPhone também vou mostrar de forma bem rápida novo Xbox Series S 299 dólares e já o Series X tá custando 499 já o novo PS5 que ainda não se encontra com facilidade pra você comprar até hoje em dia se você quiser comprar ele agora você procura por aqui você não encontra ele tá sendo vendido a 399 dólares na versão digital mídia digital e 499 dólares com 99 na mídia física e falando em videogame a gente tem que ter uma telona né esses dias atrás eu mostrei pra você uma tela de 85 polegadas 8K essa aqui é uma de 85 polegadas 4K então tem um preço um pouquinho mais amigável Samsung olha aí de LED Smart óbvio né por 1.999 dólares e 99 vocês encontram um pouco menor que essas de marcas similares vamos dizer assim não sendo Samsung por na casa dos seus mil dólares 1.100 dólares então é muito barato Anderson Soul de Mundo de Vaca que era uma TV mais barata então LG 4K 999 dólares com 75 polegadas modelo já 2020 ou até mesmo mais em conta ainda uma TCL de 70 polegadas 4K já com Roku por 649 dólares 99 isso que não é promoção tá gente esse é o preço normal já é uma marca que é meio que ostentação no Brasil de fone Bus modelos mais básicos aqui que é o Soundlink Air Wireless 2 olha aí o preço 189 dólares sendo que ele tem a opção de open box e a caixa aberta como eu expliquei pra vocês anteriormente a 142.99 ele já tá com desconto o preço normal dele era 229 tá por 179 agora esse aqui que é similar que eu tenho em casa que é o Quad Comfort 35 Wireless Headphones 2 o nomezinho comprido 299 dólares preço normal não tá com preço promocional nem nada e já esse aqui que é o Bus Noise Cancelling Headphone 700 que é aquele que cancela o som externo e a qualidade é monstruosa parece que tu emerge literalmente na música 329 dólares na promoção ele tá com 50 dólares de desconto preço promocional era 379 antes e mais um item de ostentação esse aqui é o iPad Pro tela de 11 polegadas segunda geração que é o último modelo com Wi-Fi 799 dólares 99 já esse outro que tem aqui do lado que é um pouquinho mais barato já é o 10.2 polegadas última versão também com Wi-Fi 32 giga de armazenamento não é a versão Pro tá certo? a versão Pro aquela ali é um pouquinho mais cara esse aqui 329 dólares 99 já outra grande marca é a Beats tá aí wireless esse aqui é o modelinho mais básico tá? que é esse aqui ó Beats Solo 3 o valor dele 199 dólares 99 eles tem a opção de open box por 145,99 já a versão mais top que eles tem aqui é o Beats Studio 3 wireless tá 349 dólares já uma batedeira da galera que tem grana tá aqui ó KitchenAid isso aqui já me disseram que custa em torno de 2 mil reais no Brasil uma batedeira isso sendo o modelo Classic que é a versão mais básica branca desse jeitinho que vocês estão vendo aqui que tá custando 279 dólares 99 já a versão mais top que eles tem dela aqui é essa aqui ó KitchenAid Professional 5 Plus que é essa outra bem maior tem esse treco aqui que tu adapta algumas coisas a mais nela tipo esse coisa aqui ó a outra também tem mas enfim essa aqui é a versão profissional a 419 dólares 99 preço normal era 499 dólares olha aí toda de aço noca e tal isso aqui aguenta o resto da vida já uma marca que vocês viram várias vezes na televisão Ninja isso aqui é uma air fryer da marca Ninja não é o tamanho maior tá é o tamanho 4 é 4 quart então não dá pra abrir aqui pra mostrar pra vocês mas ela não é tão grande ó dá pra ver na minha mão beleza preço 99 dólares 99 tá com 20 dólares de desconto preço normal 119 agora olha só essa geladeira aqui da marca LG gigantesca toda em aço inox preço dela 3199 dólares 99 centos isso com 300 dólares de desconto olha que diferente ó bateu duas vezes ela acende pra mostrar o que tem dentro pra você pressiona aqui ela abre e aí muito show né mais recado rápido eu sei que tem muita gente que acaba esquecendo de deixar o like lá no início e que também esquece de comentar e quando vocês comentam no YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e sempre que eu fizer um vídeo novo nesse tipo de tema eles vão te notificar então se não deixou o like e não comentou ainda dá uma força comente nem que seja uma vírgula isso já ajuda muito já outra coisa que o pessoal meio que endeusa no Brasil é as GoPro tem uma amiga minha no Brasil falou uma vez aqui no Brasil se você tem uma GoPro pô chama muita atenção seguinte essa aqui é uma Hero 9 Black que é a última versão ainda Black que é a mais top né aí 399 dólares 99 ela tá com 50 dólares desconto preço normal era 449 dólares eu tenho uma dessa em casa que é aquele de fazer vídeo em 360 eu não faço muito porque eu vi que tem muita gente que diz que assiste na TV e não consegue navegar e também eu sei que perde muito a qualidade quando o vídeo é em 360 infelizmente não tem uma câmera ainda boa o suficiente pra ficar aquela imersão maluca mesmo com qualidade né ó 449 dólares era ela tá agora era 499 a minha na época eu paguei 649 então eles baixaram bem o preço provavelmente devido a aceitação já se você não quer uma Hero 9 Black você quer uma mais básica dá pra você comprar Hero 7 Silver que é a mais basiquinha que tem no momento pra vender por 199 dólares 99 ou uma Hero 7 Black aí 249 dólares a 8 já tá custando 349 vale mais a pena você botar 50 dólares a mais e levar a 9 Black e pra fechar com chave de ouro pra quem gosta de câmera até pra fazer vlog essa aqui é uma câmera muito boa essa é uma Sony Alpha 6100 mirrorless e ela já vem com uma lente 16,50mm esquece que tá aqui na minha mão lindona essa câmera é fenomenal a qualidade de imagem dela é dos sonhos mesmo peraí 849 dólares 99 uma coisa que tem meio que de problema na Sony não um problema mas é que as lentes dela são geralmente mais caras do que da Canon mas é um preço excelente mas então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça se você gostou deixa o seu like se inscreva se ainda não escreveu até mais tchau tchau